Obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, especial Sr. Secretário, sendo responsável pelas infraestruturas, o PIDAR de 2018 reserva um conjunto de investimentos previstos para a ilha do Porto Santo. Permita-me que destaque a construção da escola, que apesar de um par difícil, é hoje uma realidade, estando-se neste momento a efetivar todos os preparativos para o tão esperado arranque das obras. Mas são mais os investimentos previstos, tais como a reconversão energética da piscina, a construção do Centro Comitário do Porto Santo, a conclusão da realização das estradas regionais, as obras de realização do Centro de Saúde, que tanto precisa, entre outras. Gostaria de questionar-lhe sobre o ponto de situação da conclusão das obras de realização do Centro da Cidade, junto à Praça de Táxis, de seguida em conhecimento da necessidade desta intervenção e questiono-me se poderemos contar com o início desta intervenção já este ano ou se será apenas mais à frente. Tendo também sobre sua tela as sociedades de desenvolvimento, é importante sabermos do conjunto de infraestruturas pertencente-se à sociedade de desenvolvimento, o que está pensado para as mesmas, quais os modelos que serão adotados para os empreendimentos que se encontram encerrados, eu lembro os casos do restaurante Baiana, o Pernando do Sono, o Parque Campismo, o Centro Ípico, e se estas infraestruturas serão concessionadas, vendidas ou se será para o Pessoal de Desenvolvimento a explorá-las? Muito obrigado. Relativamente à questão que colocou da rotunda na Praça de Táxis, portanto, nós já estamos a trabalhar. E, efetivamente, aquilo é um ponto negro, sobretudo nos meses de verão. Penso que se consiga ali uma solução interessante, não é excessivamente cara, portanto, vamos pô-la em prática em 2018. As questões relacionadas com a sociedade de desenvolvimento. Como sabem, a Operação Porto Santo tem corrido muito bem. É um gosto, hoje em dia, durante os meses de inverno, nós, por exemplo, irmos ao clube de golfe, ao campo de golfe, e ver a quantidade de pessoas que estão oriundos da Dinamarca, a ocuparem os campos, a ocuparem o restaurante, a passearem pela ilha. Portanto, essa é uma operação que tem corrido muito bem. E, relativamente às questões de futuro, nomeadamente ao campo de golfe, posso-vos transmitir que poderá haver até hipótese de concessionar o campo de golfe. Há muito interesse, de facto, por algumas entidades naquela infraestrutura. Relativamente à Baiana, nós estamos a desenvolver um projeto, ou é a Baiana, um ex-libris do Porto Santo. Numa primeira fase foi intervencionada a cobertura, de forma a impedir a ruína do edifício. E estamos já a trabalhar num projeto, de forma a restituir a dignidade àquele edifício, e mantendo-o como um café. O Penímpio do Sono, posso dizer também, que foi concessionado, e está para breve, no fundo, a formalização desse ato. O Parque de Campismo, nós vamos mantê-lo na nossa gestão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto